Elas querem o Tino Flow Tão sentando pro Couto Play Você sua amiga pode vir com a xereca Você sua amiga pode vir com a xereca O Tino Flow é adestrador de tcheca O Tino Flow vai colocar na sua xereca Tô vindo da supa, curtei o baile da serra Eu e a Raiva e os caras diz Mas quem me dera é só pra nós te dar xereca Faz a posição do nada que tu vai levar na deca Faz a posição do nada que tu vai levar na deca Só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Eu sou o Tino Flow E essa é a lei do etano Você sua amiga pode vir com a xereca Você sua amiga pode vir com a xereca O Tino Flow é adestrador de tcheca O Tino Flow vai colocar na sua xereca Tô vindo da supa, curtei o baile da serra Eu e a Raiva e os caras diz Mas quem me dera é só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Faz a posição do nada que tu vai levar na deca Faz a posição do nada que tu vai levar na deca Tino Flow lançou mais uma Vixi, explodiu